Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Samanta Peçanha e o STJ Notícias está no ar. Neste mês de janeiro, o programa está exibindo decisões do Superior Tribunal de Justiça que foram destaque ao longo de 2022. Nesta última edição de retrospectiva, você confere alguns dos julgamentos mais relevantes do ano nos órgãos julgadores de direito penal. Somados, os três colegiados julgaram mais de 143 mil processos no período. Entre as principais teses repetitivas fixadas, a terceira sessão definiu motorista que não acata ordem de parada da polícia comete crime. Vamos rever também a decisão em que a quinta turma concluiu que o pacote anticrime não retirou o caráter hediondo do tráfico de drogas. E mais, na sexta turma, um dos destaques foi o entendimento adotado de que a lei Maria da Penha é aplicável à violência contra a mulher transexual. O STJ Notícias começa agora. E começamos este programa com os entendimentos fixados pelo STJ em caráter repetitivo para orientar os tribunais brasileiros. Em um desses julgamentos, os ministros definiram a seguinte tese. Motorista que não acata a ordem de parada da polícia comete crime. Quem explica a decisão da terceira sessão é a repórter Marina Campos. Ignorar a ordem de parada de veículo emitida por policial no exercício da atividade ostensiva de segurança pública é crime de desobediência. Foi o que definiu a terceira sessão do STJ ao julgar o tema 1060 sob o rito dos recursos repetitivos. Ou seja, a tese deverá ser aplicada pelas demais instâncias da Justiça. Por maioria, foi fixada a seguinte tese. A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contextos de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no artigo 330 do Código Penal Brasileiro. No caso analisado, o motorista foi abordado por viaturas da polícia militar e desobedeceu a ordem de parada dos agentes. Na fuga, ele perdeu o controle da direção e tombou o veículo. Segundo a defesa, o motorista teria agido dessa forma para evitar a prisão por outro crime. É que após encher o tanque em um poço de combustível, o homem foi embora do estabelecimento sem pagar. Por isso, a desobediência à ordem de parar seria crime subsidiário. O relator do recurso representativo da controvérsia, ministro Antônio Saldanha Palheiro, explicou que para a jurisprudência do STJ, o direito a não autoincriminação não é absoluto, motivo pelo qual não se pode ser invocado para justificar condutas consideradas penalmente relevantes pelo ordenamento jurídico. O ministro ressaltou ainda que esse entendimento pode acarretar o estímulo à impunidade e dificultar ou até mesmo impedir o exercício da atividade policial e, consequentemente, da segurança pública. Com o julgamento do tema, podem voltar a tramitar os recursos especiais e agravos em recurso especial que tratam da mesma controvérsia e estavam suspensos à espera da definição do precedente qualificado. Outra tese repetitiva fixada pela sessão de direito penal foi a de que o emprego de arma branca durante roubo pode justificar aumento da pena base. Mais informações com a repórter Nelly Macedo. Sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1110, os ministros estabeleceram que, em razão da Novato Legis e Mélions, estabelecida pela Lei 13.654 de 2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem. O colegiado também definiu que cabe ao julgador fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do incremento na base lar nos termos do que dispõe o artigo 387 do Código de Processo Penal. Além disso, foi firmada a tese de que não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa da circunstância para a primeira fase da dosimetria ou compelir que o tribunal de origem assim o faça, em razão da discricionariedade do julgador ao aplicar a Novato Legis e Mélions. As teses foram baseadas em jurisprudência pacífica do STJ e dizem respeito especificamente aos casos anteriores ou posteriores à Lei 13.654 de 2018, que retirou do crime de roubo a causa de aumento de pena pelo uso de arma e anteriores à Lei 13.964 de 2019, que incluiu a majoração de pena por violência ou grave ameaça exercida com o uso de arma branca. O relator do Recurso Especial, ministro Joel Ilan Passiornik, explicou que apesar de o emprego de arma branca ter deixado de integrar a pena do roubo, a circunstância não é irrelevante e se configura como um macréscimo à atividade criminosa. Por ser mais grave a ação do agente que utiliza objeto capaz até de tirar a vida da vítima, o ministro entendeu ser possível que o julgador considere esse elemento no momento da análise das circunstâncias judiciais para a aplicação da pena base. Os colegiados de direito penal também julgaram processos relacionados ao pacote anticrime. Entre os destaques, a quinta turma concluiu que a lei anticrime não retirou o caráter hediondo do tráfico de drogas. Ao rejeitar o habeas corpus, a quinta turma estabeleceu que as alterações promovidas pela Lei 13.964 de 2019, conhecida como pacote anticrime, não retiraram a equiparação do delito de tráfico de entorpecentes a crime hediondo. A ação questionava que a mudança legislativa havia revogado o artigo da Lei 8.072 de 1990 que trazia parâmetros para a progressão de regime no caso de crimes hediondos e equiparados à tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Devido à revogação, a defesa pedia a aplicação ao delito de tráfico das frações de progressão de regime previstas na Lei de Execução Penal para os crimes comuns. O relator do habeas corpus, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, explicou no voto que, com base na Constituição Federal, a lei considerará inafiançáveis e impossibilitados de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Ainda, segundo o ministro, o pacote anticrime apenas estabeleceu que não se considera hediondo ou equiparado a ele o tráfico de drogas descrito no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. O dispositivo, segundo o ministro, consagrou o tratamento diferenciado que já era atribuído pela jurisprudência ao tráfico privilegiado. Assim, a quinta turma do STJ estabeleceu que as alterações promovidas pelo pacote anticrime não retiraram a equiparação do delito de tráfico de entorpecentes a crime hediondo, o que está previsto na própria Constituição. E a Lei Maria da Penha foi outra importante discussão em matéria penal durante 2022. Na quinta turma, os ministros dispensaram citação no contexto das medidas protetivas de urgência. O colegiado considerou ser incabível, após a decretação das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, a adoção de procedimento para que o suposto ofensor tenha ciência da decisão e, caso não apresente defesa, seja decretada sua revelia, como estabelecido pelo Código de Processo Civil. No caso julgado, o juízo de primeiro grau, após conceder medidas protetivas de urgência em favor de uma vítima de violência doméstica, determinou a citação do requerido para tomar ciência da decisão e para apresentar contestação no prazo de cinco dias, sob a pena de revelia. E essa decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Goiás. No STJ, o voto que prevaleceu foi o do ministro Joel Ilan Passiornik, que afirmou que as tutelas antecipadas de urgência têm o objetivo de antecipação total ou parcial dos efeitos da tutela judicial definitiva. Passiornik esclareceu que, diferentemente das tutelas antecipatórias, o objetivo das medidas protetivas de urgência não coincide com o da tutela jurisdicional final, porque com a sua decretação se busca proteger a vida e a integridade física e psíquica da vítima, preservando a própria ordem pública. Por maioria de votos, a quinta turma considerou que as medidas protetivas de urgência especificadas na lei possuem natureza cautelar e, por isso, podem ser concedidas sem a manifestação da parte contrária. E para a sexta turma, a Lei Maria da Penha é aplicável à violência contra mulher transexual. Entenda. Por unanimidade, a sexta turma do STJ considerou que, para efeito de incidência da lei, mulher trans é mulher também e a Lei Maria da Penha se aplica aos casos de violência doméstica ou familiar contra mulheres transexuais. Com esse entendimento, a sexta turma deu provimento a recurso do Ministério Público de São Paulo e determinou a aplicação das medidas protetivas requeridas por uma transexual após ela sofrer agressões do pai na residência da família. O juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de São Paulo negaram as medidas protetivas, entendendo que a proteção da Lei Maria da Penha seria limitada à condição de mulher biológica. Ao STJ, o Ministério Público argumentou que não se trata de fazer analogia, mas de aplicar o texto da Lei Maria da Penha, que no artigo 5º, ao definir seu âmbito de incidência, refere-se à violência baseada no gênero e não no sexo biológico. Em seu voto, o relator-ministro Rogério Schietti Cruz apontou as diferenças de conceito de sexo e gênero e ressaltou entendimentos doutrinários, segundo os quais o elemento diferenciador da abrangência da lei é o gênero feminino, sendo que nem sempre o sexo biológico e a identidade subjetiva coincidem. Segundo Schietti, o verdadeiro objetivo da lei é punir, prevenir e erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher em virtude do gênero e não por razão do sexo. Para ele, a Lei Maria da Penha não faz considerações sobre a motivação do agressor, mas apenas exige para sua aplicação que a vítima seja mulher e que a violência seja cometida em ambiente doméstico e familiar ou no contexto de relação de intimidade ou afeto entre o agressor e a agredida. Em sessão considerada histórica, a sexta turma exaltou Cruzada Nacional para a qualificação da investigação criminal. A sessão, classificada como histórica, foi marcada por posições críticas sobre os procedimentos adotados por instituições do Sistema de Segurança Pública e da Justiça em relação às diligências investigativas, mas também marcou o que foi chamado pelo ministro Rogério Schietti Cruz de uma cruzada nacional para a qualificação da investigação criminal. Na sessão, foram julgados três casos que sintetizam o problema da realização de reconhecimentos de suspeitos sem a observância dos procedimentos previstos pela legislação. Em um dos casos, a polícia mostrou para a vítima a foto do suspeito e depois a convidou para fazer o reconhecimento pessoal em uma cena em que a única pessoa presente para ser reconhecida era a da foto e houve condenação. Já em outro caso, a vítima foi chamada à delegacia duas semanas após o roubo para tentar identificar o criminoso em uma foto. E mesmo afirmando achar o homem parecido, mas não ter certeza se foi ele, foi instaurada a ação penal. E no terceiro caso analisado, a vítima descreveu as características do suspeito e depois o reconheceu por foto. Mas não foi esclarecido quais características seriam essas, nem quais fotografias foram apresentadas e como a foto do réu chegou às mãos dos policiais. Já que ele era primário, além de não haver nenhuma outra prova para a condenação. O relator dos casos, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que há o risco de falsas memórias por parte da vítima e a possibilidade de indução pelas falhas no procedimento de reconhecimento. Ele pontuou também que no Brasil estas questões estão interligadas à discriminação racial. Há um componente racial presente em quase todos estes casos. Tanto neste quanto no anterior, eram pessoas negras. São elas as maiores vítimas deste tipo de ação do Estado. São pessoas que moram nas periferias, pessoas que não têm, muitas vezes, a quem recorrer. Em julgamentos anteriores, a sexta turma havia estabelecido que os procedimentos previstos no dispositivo não são mera recomendação da lei, mas sim normas de observância obrigatória, sob pena de gerar a nulidade do reconhecimento do suspeito. O colegiado se posiciona também no sentido de que mesmo nos casos em que o reconhecimento siga todos os parâmetros legais, o procedimento, embora válido, não possui força probatória absoluta, de modo que não pode resultar por si só na certeza da autoria delitiva. Enquanto as agências estatais não mudarem radicalmente a sua maneira de lidar com o processo criminal, zelando cada autoridade, seja um policial militar, um policial civil, um promotor de justiça, um juiz, um desembargador, um ministro, cada um não se ocupar do seu caso como um caso singular, nós continuaremos a ver pessoas sendo condenadas de modo absolutamente divorciado do que preconiza a lei. Nos três casos julgados pela sexta turma, os procedimentos de reconhecimento foram anulados por falta de respeito à lei, com pareceres favoráveis do Ministério Público Federal. E a retrospectiva especial com decisões do STJ, que foram destaque em 2022, está chegando ao fim. Nesta última edição, você acompanhou alguns dos principais julgamentos do ano nos colegiados de direito penal. No próximo programa, será a vez de conferir o balanço da atuação do tribunal no período do recesso e das férias forenses. E antes de encerrar, não esqueça que você pode acompanhar outras decisões e informações do STJ no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e nas plataformas de podcast. A gente volta semana que vem. Tchau!